Antes de ir embora, eu quero falar para você sobre a Terra Madre, uma empresa genuinamente goiana que está à disposição para os empresários que desejam investir em sua cidade. A Terra Madre conta hoje com 14 franquias e pretende se expandir ainda mais para levar uma vida melhor para as pessoas. Então, não perca essa chance. Acesse o site que está aí no vídeo ou ligue e torne-se um empresário de sucesso.